A CIDADE NO BRASIL 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 ASSIM VAI CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 De Jesus Oh, aplauda o Senhor com alegria Glória a Deus Aplauda mais forte a esse Jesus Queria dizer pra você que ele está vivo E ele está na casa nessa noite Glória a Deus Antes de você tomar o seu assento Aperte a mão de duas ou três pessoas E diga, que bom te ver aqui nessa noite de domingo Neste domingo de ressurreição Que bom, que bom que nós estamos na casa de Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Enquanto você toma o seu assento O pessoal que já vai se aprontar Porque nós vamos começar aqui o nosso Musical especial de Páscoa O pessoal do coral, como é que é? Vamos lá, todo mundo? Rapidamente, por gentileza E nós já vamos começar aqui Pra uma noite maravilhosa na presença de Deus Glória a Deus Glória a Deus Passando aqui a coordenação pra minha esposa Que vai conduzir a partir de agora aqui Amém? Amém. 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 Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir Teu nome. Amém. Jesus Teu nome é forçar, é fôlego de vida, miseriosa água viva. Santo, 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 Deus todo poderoso que era quem iria de mim. Com a minha ação, eu canto Louvores ao reino ser És tudo para mim E eu te adorarei Santo, Santo, Santo És todo o poderoso Fiel, alegre e alegre Com a minha ação, eu canto Louvores ao reino ser És tudo para mim E eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Em pedaços Minha alma estava Mas por sua graça Refeito sou Sentado em troca Fui resgatado Me libertou Me libertou Sublime graça Doce o som Que salva o pecador O ovo excebe Agora Posso o ver Perdido e me encontrou Agora eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Cristo com falhas E com fraquezas O Teu tesouro Em mim está Minha vida Minha vida Entrego Serei Teu vaso Pra o mundo ver O Teu poder Sublime graça Doce o som Que salva o pecador Dizem O que eu posso ver O que eu posso ver O que eu posso ver Agora eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver, sua vida Ele entregou. Amém. Doce o som e salva o pecador. Chegue agora, posso ver perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som e salva o pecador. Chegue agora, posso ver perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor. Pra que eu possa viver, sua vida Ele entregou. Agora eu posso ver, sua vida Ele entregou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor. Pra que eu possa viver, sua vida Ele entregou. Eu posso ver, 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 sua vida Ele entregou... Eu quero ver, sua vida É a tua vida Ele entregou... Eu quero ver, sua vida Ele entregou... Eu posso… Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do Sobrenatural. O Deus do impossível ver, transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do Sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do Sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do Sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do Sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, Deus do Sobrenatural. Aquele querem adivir Em seu poder vai ressuscitar O Deus que os mortos faz viver Deus e milagres, Deus e milagres Aquele querem adivir Em seu poder vai ressuscitar O Deus que os mortos faz viver Deus e milagres, Deus e milagres Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus o sobrenatural Sim, eu creio em Ti Deus o sobrenatural Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus o sobrenatural Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus o sobrenatural Sim, eu creio em Ti 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 Amém. 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 Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Para a cruz eu vou Se eu sofrer participar Na tua obra eu vou cantar Meu salvador Na cruz eu sou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por seu amor Quebrantado Poço a cruz Quebrantado Da morte Pela cruz Quebrantado Quebrantado Por seu amor Quebrantado 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 Pela cruz Quebrantado 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 O Gé de Semani foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Ouve os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vem o Mestre a chorar E foi por você E Ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto nu Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar aquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Ouve os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vem o Mestre a chorar E foi por você Que Ele mostrou Que Ele mostrou tanto amor Ele tanto, tanto me amou Ele tudo por mim suportou Ele carregou a minha cruz Vem o Mestre a chorar Vem o Mestre a chorar E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Vem o Mestre a chorar E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Vem o Mestre a chorar Vem o Mestre a chorar E foi por você E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Ei, 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 ei Ei, 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 ei Pela via dolorosa, triste dia em Jerusalém Os soldados abriam caminho pra Jesus Muita gente suportava para ver quem levava aquela cruz Recebeu muitos açoites padecendo grande dor Uma coroa de espinhos ele usou Mas tudo isso suportou Mesmo ouvindo crucificam mal feito Pela via dolorosa, no caminho da dor Como ovelha, veio Cristo Rei e Senhor E foi Ele quem demonstrou o seu amor Por ti e por mim Pela via dolorosa ao Calvário E a morrer Por via dolorosa, triste dia em Jerusalém Os soldados abriam passo a Jesus Mas a gente se aproximava para ver quem levava aquela cruz Por via dolorosa ao Calvário Que o caminho da dor Como ovelha, vino Cristo Rei e Senhor E foi Ele quem demonstrou o seu amor Por via dolorosa ao Calvário E a morrer Por via dolorosa ao Calvário E a morrer E a morrer Por via dolorosa ao Calvário Tanto como ovelha, veio Cristo Rei e Senhor E foi Ele quem demonstrou o Seu amor por Ti e por mim Pela vinha dolorosa no Calvário ia morrer Aleluia! Amém! E aí E aí E aí Foi numa triste manhã Que o Filho de Deus caminhou a sofrer Maria saiu para ver Seu Filho na cruz agora morrer Foi numa linda manhã Que Marta partiu de Jerusalém Dois anjos na tumba encontrou Trazendo-lhe as louvas de Deus Enviou Enviou Ressuscitou Aleluia Foi numa linda manhã Que Pedro e João saiu E aí E aí E aí Deus é Senhor Pois em Seu nome As promessas vão soar Toda terra clama Ressuscita Pois em Seu nome A verdade nascerá Porque Ele Ele já ressuscitou Aleluia Foi numa linda manhã Que Cristo eterno subiu De as nuvens do céu Porque Ele já ressuscitou Aleluia E assim voltará Pois em Seu nome As tropezas vão soar Toda a terra clama Já ressuscita Pois em Seu nome A verdade nascerá Porque Ele Já ressuscitou Aleluia A verdade 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 Hoje Hoje é domingo De manhã Hoje o sol Não quer brilhar Tudo é solidão E elas Vem dizer De madrugada Ressurgir Eu não acredito Em Ilusões O sol O sol da justiça Se apagou O mundo inteiro O mundo inteiro Entre os mortos Quem vive está E hoje Sou livre Sou livre Pois Ele Vive Ele Vive E Ele Se reina Em 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 Morte Pecado Foi Derrotado E Eu sou livre E eu sou livre, enfim, de mim Como Jesus ressuscitou Da morte eterna para a luz Da água renasci E faz sentido sem fim Alguém maior que eu E hoje sou livre Pois Ele vive E Ele vive E Ele reina em mim Os que descansam no Senhor E quando voltar despertarão Em Sua carne em fim verão Adele E hoje sou livre Pois Ele vive E Ele vive E Ele reina em mim Sofre pecado Foi derrotado E eu sou livre E eu sou livre Ele vive De mim Aleluia Aleluia Obrigada. 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 Oh, 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 aleluia. Oh, 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 aleluia. Oh, 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 aleluia. Oh, 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 aleluia. Forte, onde estás? Onde está teu aguilhão? Cristo vencedor. Ele já te derrotou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Brilha como o sol. Consumiu o temor. E fez vencedor. Mas que vencedor eu sou. Oh, 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 aleluia. Oh, 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 aleluia. Jesus é exaltado. Ele já ressuscitou. Vive. Ele vive. Ele vive. Já sempre reinarás. Vive. Ele vive. Meu Cristo. Meu Cristo me vai dar. Aleluia. Alicina. Aleluia. 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 Aleluia, Aleluia Jesus seja exaltado, Ele já ressuscitou Vive, Ele vive, prazer que reinará Vive, Ele vive, meu Cristo, meu Cristo Vive, Ele vive, prazer que reinará Vive, Ele vive, meu Cristo, meu Cristo Vivertá Vive, Ele vive, meu Cristo Vivertá Pega as mãos, exalte ao Senhor e diz O mesmo poder, ao inimigo derrotou O mesmo poder, Ele vive em mim O mesmo poder, ao inimigo derrotou O mesmo poder, Ele vive em mim O mesmo poder, ao inimigo derrotou O mesmo poder, Ele vive em mim Vive, Ele vive, prazer que reinará Vive, Ele vive, meu Cristo, meu Cristo Vive, Ele vive, prazer que reinará Vive, Ele vive, meu Cristo, meu Cristo Vive, Ele vive, prazer que reinará Vive, Ele vive, prazer que reinará Vive, Ele vive, meu Cristo, meu Cristo Vive, Ele vive, prazer que reinará Vive, Ele vive, meu Cristo, meu Cristo Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vamos dar um aplauso bem bonito Fica aqui a coreografia, fica aqui, fica aqui Que lindo, que lindo Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Que bênção Olha que equipe linda que prepararam esse culto Tão abençoado pra gente Esse coral, as crianças, o teatro, os músicos Iluminação, coreografia Vocês fizeram tudo maravilhosamente bem E nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês Vamos dar mais um aplauso pra eles, glória a Deus Glória a Deus Nós vamos fazer assim, ó Eu vou pedir pra Andréia com as crianças Andréia, que você puder levar lá pro auditório menor Que daí eu vou criar um pouquinho mais de espaço Quem tá em pé nas paredes pode sentar aqui Onde as crianças estavam Que eu vou pedir as crianças pra ir pra lá Enquanto eu faço um encerramento aqui Então as crianças vão pra lá Os adultos podem ocupar lugares Você pode sentar por gentileza Que nós vamos rapidamente só desfazer aqui esse O coral pode descer e ocupar lugar também Muito obrigado Glória a Deus Vocês dançaram lindas demais Tudo lindo Glória a Deus Vamos lá Ó, abriu vários lugares aqui Você que tá em pé aí, ó Essas cadeiras estão com um pano colorido aqui, ó Podem sentar nelas agora, tá? As crianças vão lá pra igreja de criança Andréia vai ficar com elas lá um pouquinho Enquanto nós vamos Dar continuidade aqui Glória a Deus Que benção Só acomodar também o pessoal que tá em pé Tem lugar vazio aqui? Esses lugares estão vazios, não? Se tiver algum lugar vazio por aí, ó Tem muita gente em pé lá atrás Pode ajudar a acomodar, por favor Os obreiros aí me ajudem Tá? Foi tudo lindo Tudo maravilhoso Tem que ter paciência, gente Porque é a criança que eu vou te falar, viu? Glória a Deus Nosso culto de domingo aqui Nós temos aproximadamente 200 crianças aqui na igreja de criança E mais que estão chegando ainda Glória a Deus Os músicos também fizeram um trabalho Sensacional, como sempre Você pode dar um aplauso aí pelos músicos da nossa igreja, né? O coral também, né? Que teve o reforço do pastor Ricardo e do pastor Ari Seguraram o tenor É tenor mesmo, não? É? Barito? Né? Glória a Deus Muito bem Neste momento nós vamos estar contribuindo Vamos estar ofertando Tá? E você vai ter oportunidade Né? De ofertar na casa de Deus De lançar uma semente nesse solo que é fértil Né? Hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus Que foi a maior oferta de Deus para o homem Foi ter dado o seu único Unigênito O único filho Para morrer em meu E em seu lugar Deus é um Deus que oferta Deus é um Deus De amor De coração liberal Né? E você e eu Nós podemos fazer a mesma coisa hoje Podemos ofertar ao Senhor E você vai fazer isso com muita alegria Eu quero avisar Para você Né? Que fez Que está participando daquele Propósito Do voto Que nós fizemos aqui No primeiro domingo Que foi a primeira ceia Tá? Que por causa desse final de semana De feriado e tudo Tá? O pastor Estendeu até o domingo que vem Caso você Né? Não tenha Cumprido ainda o seu voto Você pode fazê-lo Até domingo que vem Muitas famílias estão viajando E tudo Então o pastor pediu Para estender Até o domingo que vem Mas por favor Tá? Até o domingo que vem Tem duas ofertas de gratidão aqui Ó O Nilson E a Valéria Mandam uma oferta de gratidão Pelos 38 anos de casados Toda honra e glória Pertence ao senhor Cadê o Nilson e a Valéria? Tá aqui o Nilson E é o nosso coordenador aqui Dos obreiros Tá ali a Valéria Que trabalha aqui na igreja Também administradora Tá? Tem mais uma oferta de gratidão aqui A Luciano Luiz A Gil E o Jefferson Pelo empenho e dedicação De toda a equipe de voluntários Né? Que ajudaram lá no intercampo Que terminou hoje O acampamento dos nossos adolescentes Fica de pé aí Né? A Luciano Luiz A Gil E o Jefferson Fica de pé aí a Luciano Que é a coordenadora E toda a equipe Né? Foi um Um acampamento muito abençoado Né? Que nós tivemos Nossos adolescentes chegaram hoje Nós vamos ofertar com alegria Os obreiros podem distribuir Os envelopes por gentileza Tem maquininha de cartão Pra te auxiliar Se assim você desejar Se você quiser entregar o seu dízimo É só você pedir um envelope de dízimo Tá bom? E nós vamos ofertar com alegria 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 Se inscreva no canal 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 Quando já Se inscreva no canal 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 E ele também Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Segundo a Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscrever no canal Se inscreva no canal Até 80 Se inscreva no canal Pastor Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí